E tem um ponto interessante, a Malu fez um lançamento uma vez, foi super bem. Daí eu falei, caramba, imagina se vende o dobro, porque ela tinha praticamente partido a meta do mês com aquele lançamento. Eu falei, imagina se vende o dobro. E não tinha como, porque só pode vender o que você produziu. Porque minha cabeça estava no digital ainda, né? Como você vende um login, uma senha, geralmente, não tem limite, não tem estoque. Então é muito diferente, realmente. E aí, já entrando nessa parte de produção, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Porque quem está assistindo aqui pensando, poxa, legal, eu já tenho, por exemplo, essa demanda por roupa, o pessoal vê que eu me visto bem, quer comprar comigo. Qual é a equipe que uma pessoa tem para começar a iniciar esse negócio? Digo assim, uma equipe mínima. E depois, o que falta para começar a expandir a produção? Porque ninguém faz nada sozinho. Ainda mais quando falamos de grade de produção. Vai ter alguém que vai desenhar, conferir, entrar em contato com a PL, pesquisar. Porque uma PL faz muito bem um tricô. A outra é da calça jeans. A terceira é da alfetaria. Viu como ele já está sabendo? Eu estou, eu aprendo, né? Eu vejo você lá na treta o dia inteiro. Então, o que seria uma equipe enxuta? E depois, o que vai ser de diferencial? A ponto de falar, cara, isso aqui até... Essa pessoa é tão importante que talvez você tem que virar sócia. No meu caso, eu acho que... Primeiro, eu acho que depende das habilidades do empreendedor que está começando. Porque no meu caso, eu sabia exatamente o que peça fazer. Mas às vezes, o empreendedor não tem esse tato. Então, talvez ele precise de um estilista. No começo, eu não precisei de um estilista porque eu fazia esse trabalho. Eu fazia o desenho podre técnico, mas era um desenho entendível. Criava ali o modelo. Eu sabia... Eu aprendi na prática modelagem. Aprendi, enfim, costura. Tudo sobre costura. O que é uma costura francesa? O que é um overlock? Uma reta? Um isso? Um aquilo? O que é um pespontado? O que é uma... Enfim, uma ombreira ou não? Uma entretela? Então, eu sabia essa parte do que eu precisava. Eu sabia o que era bom. Então, eu fazia essa parte de criação. E minha mãe, ela era sócia fazendo a parte de gerenciamento de produção. As pessoas têm que entender que é diferente. A criação... Que é bem difícil. Exato. Inclusive, eu estou super feliz. Porque eu sei de tudo isso que a Bela falou ali. Já estou. Vocês veem que eu já estou bom. E até desenhando, já estou me arriscando. Porque não tem jeito, né? E aí, essa parte de gerenciamento de produção. Isso, para mim, eu acho que no começo, se você está disposto como empreendedor a fazer o resto, porque além disso, você tem que fazer... Não sei se você vai começar um negócio digital ou físico, né? Eu comecei digital. A minha marca sempre foi digital. Você começou no físico. Então, eu acho interessante ter esse contraponto. Mas no digital, eu fazia as vendas, eu cadastrei os produtos, eu tirei as fotos e editei. Então, se esse empreendedor está disposto a aprender esse tipo de coisa, ele não precisa contratar necessariamente um fotógrafo no começo. Ele pode começar num custo baixo, fazendo fotos e editando essas fotos bem e gerando um conteúdo bom. Ele não precisa necessariamente contratar um gerente de e-commerce para montar um e-commerce para ele. Hoje, tem plataformas que você consegue montar sozinho, cadastrar os produtos, tem tutorial de como fazer... Enfim, como cadastrar um banner, um produto, como fazer o SEO, o metadados, tudo isso. Então, eu fazia toda essa parte, o atendimento e vendas, a gente também fazia. E era basicamente eu e minha mãe. Então, eu fazia toda essa outra parte. Ela fazia gerenciamento de produção, que é uma treta à parte, assim, né? 50% do negócio, de moda. E eu ia junto. Ah, na escolha do tecido, para aprovar piloto, fazia todo o processo. Se você está começando, quais são as habilidades que você tem e as que você está disposto a adquirir? Porque eu não sabia nada disso. Eu fui aprendendo em YouTube. Eu também não podia fazer curso, porque eu não tinha idade, então eu não podia fazer modelagem, costura, essas coisas. Mas eu fui aprendendo na raça, assim. Então, até edição de foto no Lightroom, eu aprendi no YouTube. YouTube, como editar uma foto no Lightroom. Ah, foto antes, depois. Aí eu ia vendo como que fazia. Edição de vídeo e tudo. Se você fala, não, não vou saber. Não sei, tal, preciso de um estilista. Então, beleza. Então, você talvez precise de um estilista ou diretor criativo, que é a pessoa que vai fazer essa parte de criação, de peças, coleção. É o que a gente chama de mix de produto. Porque não adianta eu fazer... Nossa, essas peças são muito lindas. Se elas não combinam entre si, eu não consigo vender. Imagina assim, ó. Que nem eu falei das três peças de alfetaria. É muito mais fácil de um cliente, de eu aumentar o ticket médio que o meu cliente gasta no meu negócio. Ou seja, o valor por compra. Aumentar ele, se ele quer comprar o blazer que combina com a calça, que combina com o colete. Do que se eu faço uma blusa muito linda e uma outra blusa muito legal. Ele vai falar, já comprei uma blusa, por que eu vou comprar duas? E tem outra, né? Como você vai botar essa foto no site? Exato. Sem calça? Exato. Ou com a calça de outro negócio? E aí, é sempre o que o povo vai perguntar, né? Da onde é essa calça? E aí, você não vai falar? Então, no final das contas, tem que ter um mix de produtos muito sinérgico, né? E não precisa ser muito, né? Você pode ter seis peças numa coleção inicial. Você pode ter uma parte de baixo. Normalmente, sempre vende mais. Mas, assim, duas partes de baixo. Uma peça única, um vestido, um casacão, uma statement piece, assim. Duas partes de cima e um, que a gente chama de, né? Um casaco, alguma coisa do tipo. Você já tem um mix. Você já consegue ter um mix ali de produto. Então, aí a primeira pessoa que a gente contratou foi uma pessoa para fazer essas vendas do dia a dia. Então, imagina que a gente tinha um estoque dentro. Antes, era dentro da casa da minha mãe. Só de atendimento, então. WhatsApp, por exemplo, era isso? Não, ela fazia venda. Ela só fazia estoque e a venda do dia a dia. Porque, no começo, a gente tinha cerca de, sei lá, 40 pedidos por dia. Mas, às vezes, tinha 80 pedidos por dia. E aí, quando você está nesse momento... Eu gastava três horas, às vezes, para fazer as vendas. E eu tinha que estar tirando foto. A venda que você diz é, tipo, fazer o despacho. Venda. Ele fazia o despacho e cuidava de estoque. Entendi. Foi a primeira pessoa. Mas, eu acho que a primeira pessoa que você deve contratar é atendimento. E aí, você tem que manjar de atendimento para treinar essa pessoa. Então, até hoje, eu treino o atendimento. Eu sinto com a pessoa e falo, responde como você... Responderia essa dúvida dessa cliente. Faz aí para mim o texto. Aí, ela faz. Aí, eu falo, beleza. Eu responderia assim, compara as duas. Vê a diferença. Aí, ela mesma chegou e falou, putz, você resolve o que eu demoraria três mensagens para resolver. Em uma, você já resolveu. Então, você deixa muito mais rápido, otimizado. Eu, tá. Então, agora, como que você reformularia a sua resposta? Então, fazer o treinamento de um atendimento muito eficiente. Porque isso daí é... Cara, é o ponto de contato que você tem com o teu cliente. Você que atendia cliente, é o ponto de contato. É ali que você, né, está na... É ali que você ganha o cliente ou não. Entende? E no erro também. Então, atendimento. Gerente de produção. Alguém que faça a direção criativa. Essa coisa de venda, despacho. Isso daí também é importante. Essas coisas mais operacionais. Uma expedição, né? Que você está falando. E a última coisa que eu acho importante também, que é o que eu estou fazendo agora, é terceirizando a parte de audiovisual. Antes, eu fazia as fotos. Hoje em dia, eu estou contratando modelo com fotógrafo num pacote. E ele vai lá. Eu monto os looks. Faço o styling. Dou na mão. E ele vai tirar as fotos. Gente, ela centraliza tudo. Só Jesus. Eu estou até nervosa. Não, mas agora eu tirei. Estava comigo. Agora eu pago essa pessoa. E ele vai lá com a modelo. Eu mando referência do que eu quero. Referência audiovisual. O styling. Monto. Pronto. Agora vai. Faz. Entendeu? Isso pra mim já é, tipo, descentralizei muito. Você não faz isso? Não. Hoje em dia... Na verdade, eu sou a modelo ainda, né? Então, não posso... Mas eu também. Se é uma luz, a peça vende mais do que se bota na modelo. É, porque eu não julgo. É. Mas fala você da loja física também, que eu quero aprender. Na verdade, o meu começou parecido, só que a gente fez diferente. Eu era o vendedor. Então, eu tinha que sair. Por que eu fiz? Fiz um primeiro pedido. Voltando à minha história lá. Estou na Multimarcas. Ela performou muito bem. A gente entendeu que ali tinha alguma coisa. Falei, cara, essa marca está no meio das grandes e ela está vendendo. Eu preciso focar nela. Aí nasceu a Maria Clara, que é minha filha de seis anos, em 2017. E eu comecei a ter mais vontade de estar em casa para conviver mais com ela. Então, eu passei a ir para a loja à tarde. Todas as manhãs eu já ficava com ela. E aí ficava eu, a Thaísa e a Maria Clara. E de tarde eu ia para a loja. O que aconteceu? Eu comecei a juntar os meus clientes à tarde para atendimento. Então, a galera ia. Sempre eu estive nas lojas. Até hoje tem cerveja, café, uma música boa. Então, todos têm um frigobarzinho retrô. Tem uma vibe de atendimento. Então, eu agendava com a galera. Vou estar na loja e está hora, está hora. Comecei a performar melhor e vender mais. Falei, cara, meu tempo em equilíbrio está me trazendo mais dinheiro. E aquilo me despertou. Eu falei, cara, eu quero performar melhor, ganhar mais dinheiro e tal. E como fazer isso e tocar uma marca de roupa? E aí eu alugava uma loja no centro da cidade e alugava a casa que eu morava. Falei, cara, eu vou comprar a minha casa. Vou parar de pagar aluguel ali, parar de pagar aluguel ali. Vou comprar o meu imóvel. Vou investir na minha casa. Vou começar a ir para pôr uns na minha garagem. Olha lá, Harley, Apple, Google. Enfim, várias outras que começaram na garagem. Você vendia online também ou não? Só físico? Eu era físico em pelotas. Só o que eu sabia? Eu sabia as dores de um lojista. Então, eu falei, cara, eu vou fazer um primeiro produto e vou botar dentro do meu carro numa mala e vou bater em lojas de toda a região, todo o Rio Grande do Sul. Vou bater nas lojas e falar, olha, tem um produto que te atende nesse nicho de público e ele entende todas as tuas dores. Tipo o pessoal da reserva. É, o Harley fez isso. É, o Harley fez multimarca. Eu era o terceiro ou o segundo maior cliente de reserva do Rio Grande do Sul nessa época. E o que eu fazia é um pouco diferente. A reserva, por exemplo, já estava numa pegada mais industrial. Então, se em fevereiro os tricôs da reserva estivessem prontos, eu recebia tricô em fevereiro. O homem compra por necessidade. Eu ia vender esse tricô em junho. Isso derrubava o meu caixa. Então, o que eu comecei a me dar conta? Você paga muito antes para receitar só depois. Eu invento até vender para o cara e o cara vai te pagar em seis vezes no cartão. Falei, cara, eu preciso ser uma marca just in time. Então, eu comecei a ir na loja e dizer para o cara assim, agora eu preciso de moletom. E eu tenho, está aqui. Então, o que eu fazia? Eu fui o vendedor externo, contratei, que era um vendedor meu da loja. Ficou só ele e eu. E aí, ele ficou de gestor operacional. Então, eu tirava pedido e ele embrulhava, embalava, enviava. E na época, chegou o Thiago, que é meu marketing até hoje. Trabalha com a gente, faz design de produto também. Ele começou a me ajudar na comunicação da marca. Então, eu era o modelo e o vendedor. Eu era o representante que batia nas lojas. Eu tinha um parceiro que cuidava do produto. Então, eu vendi isso aqui, entrega para o cara. Já era uma experiência, passava para ele. E o Thiago no marketing. E eu era o modelo também. Então, resumo da ópera, nós começamos em três. Um fazia venda, tirava pedido e era o modelo. No caso, eu ainda pensava a coleção. O outro me ajudava com os pedidos e o outro comunicava. E aí, ali nasce a IP, com três pessoas. Então, na garagem, no primeiro ano, a gente foi para 11 multimarcas. Sempre eu vendendo. E o discurso era sempre esse. Eu sou uma marca que entende o timing que um lojista precisa. E eu faço o caminho mais longo. Então, eu tenho o moletom que você não tem da outra marca. Calça mais ajustada. E eu vou te entregar na época que você vai precisar desse produto para vender. Então, basicamente, a minha história começa assim. Garagem, meu carro e mais dois. Esse caminho de multimarca é interessante, né? É legal. Não, mas só respondendo a Bela, né? Que eu falei que ela centraliza muito. Mas, de fato, hoje eu sou a modelo da minha marca. E eu faço as fotos porque é melhor para a venda. Porque eu entendo que o meu público quer ver a roupa em mim. E, no final das contas, quando a roupa está em mim, lá no site, ela vende melhor. Mas, por exemplo, eu estou contratando uma estilista. Eu sou a diretora criativa da marca. Eu dou palpite em absolutamente tudo. Porque também entendi que o que funciona no meu corpo é o que o povo compra. No final das contas. Então, eu estou nesse momento. Quando a marca crescer e eu conseguir esgotar toda a minha capacidade de venda. E das pessoas que eu pretendo contratar, influenciadoras e tudo mais. Aí, eu vou começar a expandir para coisas que eu não amo. Mas, eu sei que faz sentido ter, né? De estilo de roupa que eu digo. Mas, a gente tem uma pessoa para a expedição, que você falou. Eu tornei sócia a pessoa que é responsável pelo operacional de site. Então, a Leila é minha sócia. Ela faz toda essa parte. E ajuda bastante. Porque eu tenho isso dentro da empresa. E qualquer Bela que tenha, a gente tem a resposta muito rápida. E eu também tenho uma pessoa de atendimento. Porque, por conta da minha marca forte, Malu Perini. Eu preciso de um atendimento de excelência. Então, eu também tenho isso internalizado. E muito bom. E o que mais? Aí, eu estou contratando uma estilista. E agora, também estou contratando também uma pessoa de... Gerente de produção e produto. Porque eu preciso de alguém para me ajudar nesse contato com as PLs. Na operacionalização também, né? Da coisa. E a conferência dos processos. Porque é isso que dá mais BO na parte da marca de roupa. Porque as coisas atrasam e tudo mais. E a gente tem que entender a cadência. Senão, você perde totalmente o time do negócio. E já era, né? E aí Legenda por Sônia Ruberti